Mas Vamp, sobre Roger Machado, Palmeiras, sobre tudo isso, quero ouvir. Outra notícia boa para dar para o Mauro, que foi o... Eu estava escutando agora, disse que foi o Tite que indicou também, o Roger, o pessoal foi lá. Muito amigo do Corinthians, o Tite. E o Tite havia indicado o Roger para o Gabriel quando ele foi para a seleção. Por isso que não quis apostar. Agora vai ficar mais fácil o Manoes do Corinthians. Então, obrigado, Tite. Mais uma vez, sempre ajudando nós. Parece que o Copeta já... O Van Penta, entre Abel e Roger, ficaria com o Abel. Nada contra o Roger. O trabalho dele no Grêmio não foi primeira oportunidade, não foi esse trabalho todo. No Atlético Mineiro, eu acho que já fizeram sacanagem com ele. Ele liderou o seu grupo na Libertadores. Foi campeão estadual. Ele teve 60% de aproveitamento no Atlético. No melhor momento deles, cada do Atlético Mineiro veio e ripa. Mas aí foi a torcida do Atlético, que não suportava. Agora, a torcida que está escolhendo quem é o senador do clube. O Eda, o Eda, o Eda. Tu é a torcida do Flamengo, que bojou. Vem, vem. A gente quer você, não sei o quê. O Cuca, de novo, volta, volta, volta. O Balneiro, sai de calça a vinha. E o Moro ainda foi lá, recebeu o Borra, né? O Borra, né? Então, é o seguinte. É uma oportunidade. Eu acho que ainda o Abel está na frente, por toda a experiência que tem. Vem lidar com um grupo de atletas aí que se acham estrela no Palmeiras. Não sei como vai ser a contratação do Roger, mas é uma oportunidade nova. Em menos de dois anos, três grandes clubes, né? Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras. A gente sabe que, ah, contrato de um ano até dezembro. Se você não ganha o campeonato político, já começa essa ameaça. Ah, estadual não vale. Não, estadual não vale. Mentira, não ganhou, os caras já... Ah, vai no Anaguela, né? Eu acho que o Jair Ventura, que o Beto falou agora, o Jair Ventura, é hoje, no ranking dos mais flertados no futebol brasileiro, o que é mais flertado, né? Não, 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 não sei. Mas não é? Não acho que será treinador para o Palmeiras. Pela filosofia, o Roger é muito mais ofensivo que o Jair. O Jair, ele é mais defensivo. Mais defensivo. O Jair teria muito mais problema para dar certo no Palmeiras. Às vezes você é mais defensivo, porque com o Botafogo você vai ser o quê? Não, você tem que ser, mas o Vamp, o Jair... Se com o Botafogo você, pô, vai dizer assim, ó... Concordo. Com o de pipão, não sei o quê, tem que ser o peixe da mesma. Mas o Vamp, o Jair prefere um time mais defensivo. O Roger é um time mais ofensivo. Aí tem que ver esses treinadores quando você dá o cardápio para ele e fez a boa. Não, mas eu concordo também, mas então, se o Jair já prefere um time mais defensivo, e o Roger é um time mais ofensivo, eu, para o Palmeiras e para esse elenco do Palmeiras, eu iria com o Roger. Agora, se fosse aquele time horroroso do Palmeiras em 2014, digamos, se fossem só essas duas opções, Roger ou Jair, para aquele time horroroso eu queria o Jair, porque consegue se extrair mais. Às vezes tem que usar o chão, o que você tem na mão. Nesse comentário do Mauro com o Vampeta, me fez lembrar a briga dura que eu tive no bastidores, aqui nos corredores, com o Flávio Prado, naquele jogo do Brasil contra a Inglaterra, quando ele esculhambou a Inglaterra, dizendo que isso não é futebol, que tem que jogar para cima do Brasil. Eu falei, peraí, até para o Beto, o Beto apresentou o fim de jogo Brasil e Inglaterra, que foi até aquele horário maluco lá, da voz do Brasil. Falei, Beto, o Flávio estava comentando, eu falei, é o seguinte, time de garotos, mais da metade não está jogando, eles fizeram um catadão lá, entre aspas. Está jogando em Wembley, para 90 mil pessoas, contra a poderosa seleção brasileira, que se tivesse início de Copa do Mundo, começaria hoje. Hoje. Vai jogar de igual para igual com o Brasil? É isso que vocês querem? Em cima do que está falando o Vampeta. O Jair não tem o Messi. E esses clubes aí, quando você vai trabalhar, Vasco, Botafogo, tudo bem, tem sua glória, tudo, pô, dali saiu Garrincha, saiu Jairzinho, Furacão, Paulo Sérgio Caju, Vasco, Botafogo, os caras que chegam lá, a primeira coisa que chega é para não cair. Você não pega Vasco, Botafogo, para ir assim, ó, um grande que vai chegar, é diferente de chegar no Palmeiras, no São Paulo Corinthians, no Grêmio, ó, vai chegar para ganhar. Lá eles vão para fechar mesmo, para não cair, porque todo ano é pancada, todo ano é ameaçado de cair. Como é que o cara vai jogar oficivamente?